Bom dia, hoje é 20 de março 2016, Latitude 54 se encontra no 24º dia e a gente está saindo aqui de Rio Grande e nos deparamos com essa situação, chuva e rípio. Hoje é um dia que a gente está com a proa apontada lá para Comodoro Rivadavia, mas provavelmente a gente não vai alcançar porque são 1.200 km aqui de Rio Grande e o que acontece é um dia que tem de tudo, tem entrada e saída do Chile duas vezes, tem estreito de Magalhães com a balsa, uma boa quantidade de quilômetros de rípio e nessa situação, a chuva complica um pouco mais, a gente já está com os pneus mais desgastados, então tem que ir mais na boa ainda. Passamos aí pela placa Bienvenidos à República do Chile, porque a gente acabou de sair da Argentina, essa primeira fronteira aqui para quem vem de Rio Grande e está subindo, ela não é integrada, que eles chamam de integrada, integrada é quando você sai e entra no país no mesmo local, isso aqui não, você sai ali 10 km mais para frente e entra no Chile. Falando aqui da 257, que está rumo agora especificamente ao estreito de Magalhães, queria agradecer aí as pessoas que têm me inscrito no Facebook ou no YouTube, estão me perguntando, querendo tirar dúvidas sobre o roteiro principalmente, eu adianto uma coisa, o roteiro tem um vídeo no YouTube lá no canal do Ruba, que é a apresentação da viagem, na descrição tem um link para baixar a planilha com o roteiro completo, está gratuitamente, claro, não cobro nada, não é esse o intuito. Outra coisa, eu vou responder todo mundo, mas no meu retorno, não dá para responder agora, fica tudo muito corrido, prometo que assim que eu voltar vou responder, tá bom? Agradeço aí o pessoal que tem participado continuamente. Boa tarde, são 18h46 agora, 20 de março de 2016, dia 24 da latitude 54, a gente está chegando em Puerto San Juliano, é o seguinte, era para ir para Comodoro Rivadavia, mas a gente não vai conseguir, a gente rodou hoje, para fazer aí quase 750 quilômetros, foi frio, chuva, e é muito difícil sair da terra do fogo ali, porque tem rípio, aí teve essa situação particular, que foi chuva e frio, muita chuva e muito frio, e as fronteiras, as fronteiras e o Estreito de Magalhães, toma muito tempo, e a gente vai pular, tentar amanhã fazer direto para Puerto Madryn, que é onde fica a Península Valdez, e lá a gente vai ficar um dia. Bom, é isso aí, estamos chegando com um tempo bem gostoso, e apesar de ser um dia não tão fácil, foi gostoso, foi beleza. Valeu, um abraço!